boa tarde pessoal tudo bem aqui quem fala é olive hoje vamos tentar consertar esses furos aqui a base do motor é a base do motor do kart cross no vídeo anterior fizemos esses furos só que a broca estava vibrando muito e o resultado dos furos não ficou dos melhores que vamos fazer hoje vamos pegar essa tábua coloca aqui e tentar fazer desta vez os furos correto só com o rasgo para o ajuste do motor vamos colocar essa tábua por cima e essa outra por baixo com isso o motor vai ficar mais alto e aqui vai ter um espaço maior entre a base do motor e a coroa de transmissão é isso aí vamos lá a parte de cima vai ficar com 48 cm e a parte de baixo vai ficar com 41 e meio e as duas com tem 14 cm de largura e 48 de comprimento 41 e meio de comprimento e as duas tem 14 de largura o pessoal olha como eu descobri o espaçamento do furo da base do motor para fazer a marcação do furo da base que vai no chassi do kart no chassi do kart no caso essa daqui que eu fiz peguei um pedacinho de arame droguei as droguei as pontas aqui que eu fiz medir aqui certinho botei cada ponta no centro do furo desse lado e desse lado e desse lado e desse lado e desse lado aqui que eu fiz peguei o arame aqui que eu fiz botei aqui no sete no meio da 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 tem 14 centímetros daqui para cá eu dividi o centro ficou sete para cada lado peguei o aramezinho o aramezinho tem 8 centímetros dividi o centro deu quatro e aí que eu fiz botei aqui no no sete e no meio da 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 base que é sete peguei o centro do arame do quatro botei aqui fiz a marcação por dois furos um furo vai aqui e outro furo aqui e aí esse aqui é da lateral e do mesmo jeito tirei essa medida daqui daqui para cá tira medida que deu e aqui ó e aqui ó e mais ou menos três e meio e o que que eu fiz de três e meio aqui o chefe botei aqui né essa esse pedacinho que deu esse deu dezesseis e meio e aí vou medir para pedir daqui dezesseis e meio daqui para cá ó e aqui para cá medir dezesseis e meio e você medir aqui para cá dezesseis e meio passei uma linha e aqui ó e marquei os os três e meio que eu ia ser o furo e aí que que eu fiz e aí que que eu fiz pedi para cá também ó os três e meio daqui para cá marquei o outro furo No caso aqui ó, aqui é a medida da lateral e essa é a medida da frente do motor, bota para cá para ficar melhor, essa aqui é a lateral e essa da frente da base do motor. Agora eu vou fazer os furos para ajuste de distância do motor, vamos lá né, vamos começar fazendo a furação com essa broca aqui, depois a gente muda para essa que tem aproximadamente o mesmo diâmetro do furo da base do motor. Mas antes vamos passar uma linha aqui, uma reta para fazer os furos um atrás do outro. Para fazer a base do motor correr em cima dessa peça, que é para dar o ajuste. Vamos fazer o furo daqui para cá, esse espaço aqui, um rasgo, fazendo furo um atrás do outro. Aqui, 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 até chegar aqui esse espaço, daqui da mesma forma, daqui para cá. Aqui. 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 Aqui no faço trabalho. Aqui. E olha aí. Aqui. Aqui no faço mais. Aqui no faço? Vamos lá. Atenção O que é isso? 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 Ficou assim, não saiu tão perfeito não. Esse aí galera, essa é a base do motor. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, é isso aí, valeu, fui!